Espero não estar incomodando. Doutor Vicente, nós precisamos tanto, tanto de um senhor. Fomos tão humilhadas, ofendidas e praticamente expulsas. Não foi por falta de aviso, mas a Gildete fica cega e surda quando cisma com alguma coisa. Eu realmente sinto muito, mas é que o Ricardo anda muito abalado, muito sensível ainda com tudo que se refere ao filho. Até aí eu entendo, mas nós falamos do seu nome, falamos que somos suas amigas. Eu até tentei ligar o seu celular. Pois é, mas deve ter havido algum problema com a linha, não sei. A senhora sua esposa atendeu e não gostou. Já resolvi isso, fiquem tranquilas, ok? Muito bem, vamos lá. O que a senhora tem a me dizer? Já conseguiu falar com o Daniel novamente? Não, infelizmente não. Parece que ele abandonou a Gildete. Eu tava quase acreditando que era verdade. Mas eu cheguei a uma conclusão, doutor. Eu não tenho mais o texto psicografado, mas o senhor acredita em mim. E o doutor Ricardo acredita no senhor. Gildete, não enrola, vai direto ao ponto. Eu lembrei. Eu lembrei de uma coisa que eu ouvi, não está escrito. Mas é o ouvido, Daniel. O recado era pro meu pai, só pro meu pai. Mas essa moça, essa moça disse que é amiga, que é parente, sei lá, que mora na casa do seu pai. Que vocês eram apaixonados. Eu nunca fui apaixonado por ela. E a gente nem namorou direito. Ela e a mãe dela são duas interesseiras. E veio a maior bronca do Daniel. Também eu fui burra. Eu não devia ter entregado o bilhete pra aquela moça. Aquela moça é uma falsa. Aquela moça me engana. É, pois é. Então, desculpe. É, sua interna. Desculpe. O que a Gildete tá querendo dizer é que o Daniel não amava a Beatriz. E o doutor Ricardo precisa saber disso. Deve ter sido a esse respeito que eu psicografei. Sim, mas eu não posso simplesmente dizer isso ao Ricardo. Eu falei pra Gildete. Afinal, as duas são a sua enteada e a sua esposa. Não, não é isso. Não é isso. Vai ser difícil pro Ricardo aceitar a ideia de que o Daniel tenha falado alguma coisa com alguém. Mesmo eu assinando embaixo, eu conheço meu amigo. Então, o que é que nós vamos fazer, doutor? Pois é. Eu disse difícil, mas não impossível. Mas eu tenho fé que ainda o Ricardo vai abaixar a guarda e acreditar em alguma coisa além do que ele vê. Não é possível. Mas a gente precisa de persistência e paciência. Vicente, você acredita realmente nessas duas vigaristas, meu amigo? Assim você me decepciona. Elas são ótimas pessoas. Não vou discutir com você sobre isso. Você tem as suas convicções, eu tenho as minhas. Só não se esqueça de que você encarou a descoberta do sêmen congelado como um sinal do Daniel. É diferente, Vicente. Naquela ocasião, eu tinha realmente atribuído essa descoberta a um perdão do meu filho. A um sinal do meu filho. Eu não sou nenhum herégeo, Vicente. Eu creio. Eu acredito que exista uma inteligência superior. Eu acredito que a alma do meu filho, que ela está em um lugar especial, agora daí é me dizer que meu filho, ele possa ficar mandando recados. O espírito fala, manda recados para pessoas como... Ah, eu tenho paciência, Vicente. Eu procuro ter paciência. Procuro ter muita paciência, meu amigo, mas é um aprendizado muito difícil para uma vida só, viu? Aliás, você uma vez me falou sobre uma certa sensação que você teve da primeira vez que veio a Vitória, como se a conhecesse há muito tempo. Mas aí você começou a me falar de coisas como vidas passadas. Que vidas passadas nós temos a... Vicente, olha, por favor, você não se ofenda. Mas você pode pedir, pode convencer essas suas duas novas amigas a não me procurarem mais. Nunca mais. É possível isso.